Há um processo comum e muito lindo no meu modo de ver, quando a gente descobre algo e descobre. E às vezes é tão raro que você não vê ao lado e eventualmente você vai encontrar bem no passado. É muito importante a gente ter essa noção da historicidade da arte, do desenvolvimento dela, porque veio de gente muito importante, gente muito bem formada. Então, provavelmente, quando a gente encontra alguma coisa, isso já foi estudado. Eu tenho uma experiência que me é muito rica, que eu estava muito em paz, porque eu estava entre duas soluções para uma técnica. E eu tive a feliz oportunidade de encontrar com o Sugano Sensei, que foi discípulo do fundador, contemporâneo de Yamada Sensei, um grande ícone do Aikido no mundo. E eu tive a oportunidade de perguntar para ele sobre como ele via aquela finalização, sem expor as minhas duas interpretações. Como finaliza isso, Sensei? Formalmente. E ele expôs as duas que eu havia encontrado por mim mesmo. Se houver essa situação, é possível ir para cá. Se houver aquela situação, é possível ir para lá. Basicamente, é isso que acontece. Eu era quarto ou quinto dan na época, alguma coisa assim. Não é pouco. Mas, diante do Sugano Sensei, é insignificante. Meu Deus! Quando eu vi que eu descobri algo que estava no caminho do que o Sugano Sensei já tinha lá conhecido, é como falar que eu fui numa vila no meio da Europa e ele já falar o nome do padeiro. Então, quer dizer, eu fui na vila certa. É o lugar certo a ser visitado. Então, é muito rico quando essas apropriações, quer dizer, você encontrou por si. Eu entendi, eu achei. É um achado seu. Só tenha sempre cuidado de saber que, provavelmente, isso aí já está lá. E buscar as referências de qual é o contexto que isso está lá. É um processo muito rico. Muito rico. Obrigado. Obrigado. E aí Amém.